Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Como foi o feriado de vocês, Tiana? Descansou. Hoje, gente, quarta-feira, nossa aula de português, 11 do 11 de 2020. E nossa aula de hoje, vamos fazer nossa correção no caderno, tá bom? Onde Tiana deixou o quarto quesito para que vocês conjugassem o verbo partir nos tempos presente, pretérito e futuro. Tiana recebeu algumas atividades, alguns errinhos e agora vocês irão consertar, corrigir, na verdade, vocês irão corrigir, tá bom? Então, é o importante que vocês tentem fazer, certo? Porque, como eu falo, é nos erros que aprendemos, tá certo? Então, vamos lá. O verbo de Ana, partir. Certo? O verbo partir no tempo. Presente Presente Pretérito E Futuro O que é que eu disse para vocês? Ação tá ganhando Eu Eu Tu Ele Nós Nós Vós Eles Eu Tu Ele Nós Vós Eles Eu Tu Ele Ele Eu E Certo? Feita a tabelinha, vamos para a conjugação. Ok, turma, vamos lá Pense comigo O verbo, vamos conjugar o verbo Partir No tempo, presente Pretérito e Futuro, presente Hoje, pretérito Ontem, futuro Amanhã Se eu perguntasse pra vocês Partir Faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação Terceira conjugação Que é dez terminados, hein? Ir Vamos lá, gente Partir Eu Parto Tu Partes Ele Parte Observaram o singular Eu Parto Tu Partes Ele Parte Nós Partimos Vós Partes E eles E eles Partem Certo? Estamos lá Eu Parto Tu Partes Ele Parte Nós Partimos Vós Partis E eles Partem Muito Muito bem Vamos agora Para o Pretérito Então, meus amores Como é que fica? Já passou Eu Parti Tu Partiste Ele Partiu Nós Partimos Vós Partiste E eles Partiram Nós Partimos Vós Partiste Partimos E eles Partiram A M Certo? Vamos ver agora Futuro Eu Partirei Tu Partirás Eu Partirei Tu Partirá Ele Partirás, né? Ele Partirá Nós Partiremos Nós Partiremos Vós Partireis E eles Ou Aparecendo Partir Não Certo, turma Então, o verbo Partir Está conjugado No presente Pretérito E futuro Eu Parti Tu Partiste Ele Partiu Nós Partimos Vós Partiste Eles Partiram Futuro Eu Partirei Tu Partirás Ele Partirá Nós Partiremos Vós Partireis E eles Partirão Observaram Corrigiram Gente Muito Bem Olha só Pessoal Tiana Hoje vai dar Um descanso Para vocês Dos erros Tá bom Eu gostaria De trabalhar De trabalhar Com vocês As páginas Duzentos e sessenta e seis Duzentos e sessenta e sete E duzentos e sessenta e oito Tá bom Deixa a Tiana Apagar Todo Quadro Coloquem aí Por favor Página Classe Tá bom Onze Do onze Duzentos e sessenta e Duzentos e sessenta e Duzentos e sessenta e seis Duzentos e sessenta e sete É um assunto bem fácil Porém Necessita de atenção Certo? Fácil Mas necessita de uma certa Atenção A mais Olha só Vamos trabalhar S e s E s Inicial e final S Depois De Com o som antes S Com o som de z E z No final Das palavras Que tem o som de S Certo? Então Coloquem aí Por favor Na página Duzentos e sessenta e seis E vamos entender Que diz assim Muitas vezes Ao escrevermos Algumas palavras com s Trocamos pela letra z Para evitar erros Observe algumas regras Use o s Quando S com o som de z Entre Vogais Olha só Presta atenção Deixa a tia Ana Apagar aqui Olha só Aqui vai ter Algumas regras Algumas regras Que vocês irão seguir Quando a dúvida Surgir Casa Casa Usa-se s Quando No Meio De duas Vogais O s Está com o som do Z Aí sim Usa-se s Olha só Casa O s O s Tiana está entre Duas Vogais Mas o som Tem o som do z Então eu já sei Que a regrinha Vai ser Aplicada Eu vou usar o s Quando Quando estiver Entre duas Vogais E estiver Tiana Com o som Do z Eu já sei Que é S Apenas um s Casa Certo Exemplo Outro exemplo Aqui Tese Olha só Tese Tese É com z Ou com s Se estiver Entre duas Vogais E o som Do z Eu Tiana Já sei Que é S Apenas um s Entenderam Gente Vamos continuar Palavras Terminadas Em Isa Oza Oza Aze Eze Ize Eose Horrorosa Gostoso Poetiza Crise Frase Osmose Observaram Que toda O s Está Entre vogais Mas o sonzinho É do z Então não Errem mais Vocês saberão Que escreverão Com um s Certo Podemos iniciar Palavras com s Mas não podemos Iniciar palavras Com s S Gente Jamais Vamos Iniciar Uma palavra Com dois s Dia Mesmo que tiver O som do s Dobrado Mesmo que tiver O som Do s Dobrado Olha só Quando eu digo assim Sabão Sabão Seleção Seleção Dá a impressão Que os s Estão dobrados Mas Eu já sei Que a regra Diz que Palavras Com dois s Não se escreve No início De palavras Certo Essa regra É fácil Aí tem Sabão Seleção Sapataria Segurança Sábio Silêncio Sabido Semana Bússola Olha aí Olha outra Regrinha aqui Bússola Vejam só Quando Quando O s Está entre Duas Vogais Cuidado Que é Parecido Com isso Mas Olha Quando O s Estiver Entre Duas Vogais E o som For do s Mesmo Ele Será Escrito Tia Ana Com dois s Massa Certo Missa 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 Deixa eu pegar Um Passe A Olhem de novo Para vocês Não Se confundirem Preste atenção Tia A senhora Falou Que quando Estiver Entre Duas Vogais Mas O som For Do z É um S Só Sim Quando Estiver Entre Duas Vogais Mas O som Do s For Do s Mesmo Eu já sei Que será Escrito Com Dois S S Massa Missa Passear Deixa eu ver Outros exemplos Aqui Confissão Pássaro Pêssego Sossego Assento Observaram Sempre que estiver Entre duas Vagais Só que um Tiver O som Do z É escrito Com s Um s Tiver Entre duas Vagais Tiana O som Forro Do s Mesmo Dois s Certo Meus amores Vamos Continuar A letra z No final Das palavras Tem o som Do s Capuz Arroz O s E o z No final Das palavras Tem o mesmo Som Como é Não tem uma Regra A se seguir Diferente Do S Entre Vagais O som Do z O s Entre Vagais Com o som Do s Mesmo Início De palavras O que eu Aconselho Porque se o s Ao final Das palavras E o z Ao final Das palavras Tem o mesmo Som Que precisamos Que precisamos Ler Mais Praticar Mais Só assim Não escreveremos Errado Nós Aliás Dôneos Adeus Mês Lápis Simples País Gás E óculos Faz rapaz Feliz Feroz Luz Arroz Nariz Produz Xadrez Conduz Então Regra Ler Bastante Certo Além de todos Os usos Da letra S Também podemos Encontrar palavras Com S Depois de Consoante Que é muito comum Bolsa Conselho Aí a gente Já sabe Não erra Depois de uma Consoante Sempre vai vir Nunca o z Sempre o s Ó Penso Conversa Certo? Então aí É muito fácil Vocês entenderam Gente Então Vamos agora Para a página Duzentos e Sessenta e Sete Apenas para Praticar Certo? Deixa a Tiana Apagar O quadro E vamos para Duzentos e Sessenta e Seis Vamos lá Duzentos e Sessenta e Sete Agora Certo? Coloquem aí Vamos fazer Nossa Atividade De hoje Certo? Diz assim Com ajuda De um Dicionário Pesquisa Significado Das palavras Acento A gente Até Já trabalhou Essas duas Palavrinhas Acento e Acento Com Dois S Vocês Lembram? Tiana Lembra Muito Bem Então Vamos lá Quando eu digo Assim Acento Com C Eu estou Eu estou Me referindo Tiana Sinal Gráfico Sinal Gráfico Acento Com C Quando eu digo Lugar Quando eu digo Acento Com dois S Eu estou me referindo A sentar-se Então Lugar de Sentar-se Lugar De Lugar De Sentar-se Quando eu digo Fuzil Fuzil Arma De fogo Fácil De mais E quando eu digo Fuzil Peça De instalação Elétrica Então Gente Fácil De mais Peça De instalação Fuzil Fuzil Instalação Elétrica Certo Acento Com C Sinal Gráfico Acento Com dois S Lugar De sentar-se Fuzil Arma De fogo Fuzível Peça De instalação Elétrica Certo Tia vai apagar Quesito dois Diz assim Complete as palavras Com S S S O Z Escrevas Na cruzadinha Então Tia vai colocar A palavra Toda Certo Vocês irão Completar E depois Escrever Tá bom Então vamos lá Tia vai colocar Aqui A B C E E letrinha F Aqui 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 eu vou Colocar G H I J K L Aqui eu vou Colocar M M Certo Ok Ok Vamos ver A gente vai escrever a palavra toda Tá certo Letrinha A Casamento Olha a gente vai estar no meio de duas vovás com o som do Z Então a gente já sabe que é apenas um S Casamento Letra B Vazio Vazio Certo Limpeza Olha só Está em trivagaste E tem o som do Z E é escrito com Z Realmente precisamos ler e praticar Blusa 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 Tem o som de Z Está em trivagaz E aí Mas é escrito com apenas um S Blusa Certo Letra E Roseira Está em trivagaz Tiana tem o som do Z Mas é escrito apenas com um S O Z Roseira Roseira Famoso Está em trivagaz Tem o som do Z Mas é escrito com um S A O O O Z E tem a G Duquesa Também tinha escrito com um S Duquesa Depois Tesouro 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 Depois de tesouro, gente Aviso 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 Azedo Azedo Discução 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 Tia vai estar entre vogais E o som é do S mesmo Então é S Dobrado Discução Discução Certo Cruzado Som do Z E é C Letra M Anzol Anzol E letrinha N Cheiroso O que é que vocês irão fazer Meus amores Vocês irão colocar Todas as palavras Na cruzadinha Então letra A Casamento Letra B Vazio Certo? Vamos ler todos juntos Como é que ficou Casamento Vazio Limpeza Blusa Roseira Famoso Duquesa Tesouro Aviso Azedo Discussão Cruzado Anzol E Cheiroso Muito bem Certo? Deixa eu tirar Fazer mais aqui Para cima A bolinha A gente Aviso Certo? Corrigimos Então vamos agora Meus amores Para a página 268 Certo? Então tia Certo Turma Terceira questão A verdade Quesito 3 Que diz assim Lê a fábula Com atenção Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Todos Todos Juntos Lendo Diz assim A raposa e a cegonha Mantinham boas relações E pareciam ser amigas E sinceras Certo dia A raposa A raposa convidou a cegonha Para jantar E por brincadeira Botou na mesa Apenas um trato raso Contendo um pouco de suco Para ela Foi tudo muito fácil Mas a cegonha Pôde apenas Molhar a ponta do bico E saiu dali Com muita Fome No dia seguinte A raposa Foi pagar a vizinha Quando as duas amigas Sentaram-se à mesa O que havia para jantar Estava contido Em um jarro alto De pescoço Comprido De boca estreita No qual A raposa Não podia Introduzir o focinho Tudo que ela conseguiu Foi lamber A parte externa Do jarro Não Não pedirei Desculpas Pelo jantar Disse a cegonha Assim você sente No próprio estômago O que senti Ontem O que é que perde A atividade Retire do texto Palavras como S no início S depois de Consolantes S entre vogais SS E S no final Das palavras Vamos ver gente Como é que ficou Então S no início Depois Depois S Depois de Consolante SS E S No final Vamos ver Temos que aí voltar No texto E observar A raposa E a cegonha Mantinha boas Relações E pareciam ser Amigas E sinceras Então Sinceras 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 Sopa Palavras com Palavras com S Inicial Seguinte 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 Deixa eu apagar aqui Seguinte Sente Ser Sente Ser Saiu Sentir 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 Certo Isso foi S no início S depois de Consolantes Eu só achei Uma Que foi Conseguiu S depois de Consolantes Conseguiu Depois vem S Entre Vogais O S Entre Vogais Em que a gente Pode ver aí Gente Raposa Raso Raso Visita Em mesa E Mesa Certo Visita Em mesa Depois SS E a gente Consegue Encontrar Disse E assim Certo Vamos ver lá em cima E S No final Deixa a Tiana Apagar aqui S no final Das palavras Certo E será Boas Amigas Boas Amigas Sinceras Apenas Desculpas Desculpas Relações Más E duas Certo Turminha Então vamos Agora para O quesito Quatro Certo Olha só Gente Presta atenção Tiana vai deixar O quesito Quatro Do quatro Até o Seis Para vocês Responderem Em casa Bem fácil Certo Então Deixa a Tiana Apagar O quadro Vocês Vocês irão Colocar Casa Não esquece De colocar A data De hoje Certo De curma Então Casa 268 Quesito Quatro E 269 E 269 Tiana vai explicar Que diz assim Quatro Lê as palavras Do quadro E copie apenas Que estão Que estão no Plural Certo Tem palavras Que estão No plural Você irá Escrever No quadro Cuidado Que tem alguns Que aparenta Estar no plural Como mês Mês Não é Fase 269 Que diz assim Escreva nos Quadrinhos Adjetivos Terminados Em oso Ou osa Que correspondem A os substantivos Em destaque Certo Caridade Cari Dosa Fama Fá E aí Vocês seguem Seis Escreva as frases Fazendo as correções Necessárias A professora Vai analisar O texto De português Com os alunos Analisar É com Z Bem A princesa Vai casar Com o príncipe Francês Princesa É com Z Vocês irão Reescrever Corrigir Certo C A poetisa Escreveu Lindos poemas Poetisa Com Z Ele é um Esperto Mas bastante Teimoso Teimoso Com Z Certo Meus amores Então vocês irão Corrigir Reescrever As frases As frases Um beijo Um ótimo dia E até a nossa Próxima aula Tchau 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 Tchau